Especificamente no que se refere a mudanças climáticas, realizaremos em Porto Alegre, juntamente com o Grupo Regional Sul, em agosto, provavelmente, um evento relacionado a mudanças climáticas e seguras. Por que isso? Por que em Porto Alegre? Como eu dizia, Porto Alegre, em 29 de janeiro, o último, foi impactada por um grande evento climático que destruiu o patrimônio, afetou pessoas, afetou toda a mobilidade da cidade, um shopping center totalmente impactado. Por isso, nós vamos realizar em Porto Alegre este evento com alguns especialistas lá da região. E pretendemos também, ainda nesse ano, em setembro, 22 de setembro, aqui em São Paulo, repetir o nosso evento, o nosso seminário, que a gente já realiza pelo terceiro ano, sobre todas essas questões relacionadas ao meio ambiente, mudanças climáticas e seguras. Trazendo especialistas de fora, prestigiando os nossos colaboradores do grupo, os membros do grupo, e promovendo um diálogo academia com o mercado, projetando o futuro das questões ambientais e seguras. Música 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 Música